E pesquisadores brasileiros descobriram uma nova linhagem do coronavírus em circulação no estado do Rio de Janeiro. Ainda não há comprovação de que essa variante seja mais agressiva ou mais contagiosa, ou ainda, se ela pode interferir na eficácia das vacinas. A análise feita por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e outras entidades científicas apontam que a nova variação do vírus surgiu na capital fluminense em julho. Amostras foram identificadas também em Niterói e Duque de Caxias, na região metropolitana, e em Cabo Frio, na região dos lagos. Os pesquisadores analisaram 180 genomas do SARS-CoV-2. Em 38 deles, a linhagem B.1.1.28 aparece como emergente. É dela que surgem outras cinco mutações que caracterizam uma nova linhagem. Mas as descobertas não pararam por aí, e os cientistas também encontraram uma sexta mutação no domínio de ligação ao receptor da proteína Spike, responsável pela conexão do vírus às células. Essa região é que ela é responsável por fazer a integração da partícula viral com a célula humana, e a partir dessa integração o vírus entra na célula e começa a ser produzido, o que gera o quadro clínico, ou seja, a Covid-19 em si. Para os pesquisadores, a descoberta dessa nova linhagem ainda não é motivo para pânico. Por enquanto, não há indícios de que ela seja mais contagiosa, mais agressiva ou resistente às vacinas em desenvolvimento. A descoberta acontece pouco depois de pesquisadores ingleses encontrarem uma nova linhagem, 70% mais contagiosa, no Reino Unido. Os cientistas brasileiros agora querem saber se, a exemplo do que aconteceu na Inglaterra, a nova linhagem se tornou dominante no Rio de Janeiro. Por isso, eles ainda aguardam os dados do mês de dezembro. Com um monitoramento constante, os pesquisadores esperam ter respostas para as dúvidas que passaram a preocupar ainda mais a população. O próximo passo é a gente tentar entender um pouco melhor as consequências dessas mutações. É importante a gente manter esse controle, essa vigilância genômica, conhecer a diversidade, para que a gente possa manter esse conhecimento e traçar as rotas de uma forma mais eficiente e conhecer melhor o que está acontecendo com a epidemia de Covid-19 no Brasil.